Então galera, eu espero que vocês gostem do vídeo, gostem da nova intro que eu fiz aí pro canal, beleza? Vejam aí a intro, se ficou boa, comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês, valeu? Vejam aí a intro! E beleza, só quero dar com vocês a mais seu vídeo, só mesmo galera, tô jogando aqui um jogo chamado Controvert Eu não sei, vou comer esse jogo, mas olha lá, não sei lá, ah, não, não, vou comer esse jogo, olha lá, 10 Como que eu tô vendo esse jogo? Ah, isso aqui é fácil, velho Putz, eu já vi um negócio... Putz, vai! Deixa eu ver esse bagulho ali... Mas esse... Ah! Ah, pensei que eu ia morrer Ah, filha da puta! Como que eu já vou passar por ali? Como que eu vou passar por ali? Ah, é tipo um, escuta Ah, tem um... Ah, ninguém me deixou, escuta Pra lá vai... Putz, mano Tô me jogando nessa hora da noite Tem que fazer, não? Ou se elas ativerem? Ganhei Ganhei? Melhor Putz, mano Não acho que pensando em nada, né? Porra, velho Tá, mano E vai Aqui Vai que eu quero andar de skate Eu não sou a bola do caralho Aí, aí... Isso, filha da puta, vai Boa, velho Vai 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 Mano, não sei pra que eu peguei esse jogo Eu tava na categoria Um jogo irritante, véi E olha, galera Aquele jogo é um filha da puta Então a realidade vai trocar aqui Esse jogo eu acho que é melhor E essa coisa branca aqui já é do jogo, tá Não posso fazer nada Porque eu não parei Eu só paro Tem que só? Eu estou bebendo, não quero saber, não quero saber. Como que anda? Nada, não sei. Pia da puta! Como que anda? Vai, pia da puta! Não, não! Nem foi, olha só! Puta velha, que caralho! Que filha da puta, meu irmão! Não sabe segurar nem a moto! Que lindo! Bate já! Caralho! Caralho, velho! Não quero o YouTube, por outro jeito, aiéééé! Calma, velho! Puta mãe, você é um, filha da puta, meu irmão, né? Vamos, mais essa. Ah, mas é isso galera, esse vídeo vai ficar no pior. Eu acho que o professor não gosta de like e favorito com a gente, eu acho que ele é batom.